José, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, foi aposentado por invalidez. Ocorre que, seis meses depois, foi realizada perícia por junta médica oficial, que declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. De acordo com o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas, o retorno de José às suas atividades ocorrerá por meio do provimento derivado da reversão, que far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 19. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez. Quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Artigo 20. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentadoria. Obrigado.